Vander, primeiramente parabéns pela vitória, pela conquista, mas fala um pouquinho pra gente dessa trajetória que foi até chegar aqui hoje e conseguir conquistar esse título. Primeiro, dar os parabéns à portuguesa pelo belo jogo que fez uma final muito difícil. Nós fizemos algumas mudanças no nosso elenco esse ano, rejuvenescemos mais o grupo. O grupo está de parabéns, um jogo muito difícil. Começamos mal, depois melhoramos no jogo e o Alain no jogo saiu na frente, eles empataram. E no final, graças a Deus, conseguimos a vitória. Magé está de parabéns, nosso prefeito Renato Cozolino, Jamile Cozolino, nosso vice-prefeito, secretário de esporte, obrigado por tudo que vem fazendo para a cidade de Magé. Parabéns, Magé, nós merecemos o título. Quem fica essa vitória pra quem? Cara, eu praticamente já parei de jogar, sou um ex-jogador, eu tinha pedido muito adeus, eu queria encerrar a carreira, vai ser final do ano, não vai ser agora, mas comemoramos um título junto com o meu filho que está aí. Então, ó o meu filho, obrigado, papai de céu, cortou. Valeu, mano, muito obrigado pela participação aí, valeu.